Estamos aqui na Dedetizadora Joinville para mostrar para vocês o ótimo serviço que eles fazem. São 23 anos de tradição no controle de pragas e outras infestações. E hoje, assim, chegando aí outono, estamos aqui com o Ricardo, sócio-proprietário da Dedetizadora Joinville, para dizer para a gente o que o pessoal está buscando mais hoje. Então, é muito comum as pessoas procurarem orçamentos para ratos, copins, mas nos últimos dias chamou a atenção a quantidade de pedidos para controle de formigas e moscas. Nossa, se você atender algum tipo de problema desses, vem aqui para a Dedetizadora Joinville, que ela tem o ISO 9001, está pronta para atender a sua empresa ou a sua casa, e tem um certificado também especial da Bayer, né? O que certificado é esse, Ricardo? Então, a Bayer criou um programa chamado Programa de Proteção Bayer. Nesse programa, eles selecionaram algumas empresas no Brasil que trabalham dentro de alguns critérios. Então, a nossa empresa foi selecionada, a gente usa quase toda a linha da Bayer para controle de pragas em áreas urbanas, né? Então, estamos fazendo parte desse programa, já tivemos oportunidades de participar em reuniões de treinamento no Rio de Janeiro, em Campinas, e esse treinamento com certeza nos ajuda e nos capacita a fazer um trabalho cada vez melhor. Fantástico! A qualidade da Bayer e com a Dedetizadora Joinville, que tem diversos prêmios também já na área. Então, não arrisque, venha para a Dedetizadora Joinville!